O E-Social não possui um programa validador. Toda a sua integração é online. Se um evento enviado não for validado, ele simplesmente retorna com o erro. Por isso, a SCI Sistemas Contábeis criou o Auditor E-Social. SCI Inovações apresenta Auditor E-Social. Com o Auditor E-Social da SCI, você terá toda a validação que o Sistema do Governo solicita ao receber os eventos, além de análises minuciosas em relação à legislação trabalhista vigente. Esta poderosa ferramenta apresenta de antemão todos os cadastros da sua base de dados que contenham alguma inconformidade com o E-Social. Portanto, não permite que um evento seja gerado com erro. As validações do Auditor E-Social são apresentadas de três formas. Erros, avisos e informativos. Conheça o Auditor E-Social e seja bem-vindo à Era Digital da Folha de Pagamento. Auditor E-Social. Mais um recurso simples, criativo e inovador. Porque as empresas contábeis merecem. Saiba mais. Ligue 0800 47 0808. Auditor E-Social da Folha de Pagnoe